Arroz, feijão e uma proteína, carne ou frango. Essa é a comida na maioria dos presídios brasileiros. Porém, ao redor do mundo, o rango oferecido aos detentos pode ser bem diferente. Em alguns lugares é dado um combo completo do McDonald's, fora várias outras refeições que às vezes nem nós que estamos soltos temos em casa. Veja hoje como é a comida das prisões em diferentes países. Roda a vinheta! Você em algum momento da vida já se perguntou como é a comida dos presidiários ao redor do mundo? Vamos começar falando sobre a alimentação nos presídios dos Estados Unidos da América, uma das maiores potências mundiais e que, com certeza, leva muito a sério o que é oferecido nas suas cadeias. Começando com o fato de que o cardápio é alterado diariamente e a comida é porcionada por nutricionistas para ter a quantidade necessária de nutrientes por dia. Não pense que é porque está no Chilindró que vai comer mal por lá. O almoço, na maioria das vezes, consiste em dois sanduíches, sendo um com o recheio de geleia e pasta de amendoim e o outro presunto de peru. Hum, o cheiro é manteiga da Rete! Também é incluído uma saladinha marota, fatias de algumas frutas e um sachê de maionese. Já no jantar, eles capricham na proteína, incluindo feijão, arroz, carne novamente, salada e uma bela fatia de bolo. Hum, gosto de molhango! Muita gente acha que é mordomia demais, mas tem um motivo para o governo querer seus presos bem alimentados. Eles acreditam que, quando estão de bucho cheio, eles ficam menos estressados e mais calmos, dando assim menos trabalho. Nas cadeias do México, os presos se amarram em tortilhas e, claro, aquela pimentinha para realçar o sabor. Atualmente, eles contam com a separação entre duas refeições, sendo uma específica para quem está de dieta e quer perder uns quilhinhos e outra servida para o público em geral. Na primeira, podemos encontrar atum com batatas e cenouras, arroz integral, 5 unidades de tortilha low carb e uma garrafa de água saborizada, sem açúcar. Já na refeição geral, é servido arroz, feijão, ensopado de frango com vegetais, 5 unidades de tortilhas comuns e água saborizada tradicional. Todas as mesas possuem um vidrinho de pimenta tabasco para eles colocarem à vontade. A alimentação nos presídios de lá se repete a cada 15 dias, então eles possuem um cardápio bem variado, nutritivo e que não permite que os encarcerados enjoem do alimento que está sendo servido, além de ficarem satisfeitos com a quantidade de comida. Este, infelizmente, é um dos exemplos de locais em que o rango servido é completamente impróprio para o consumo humano e é oferecido, basicamente, de forma insalubre e que chega até mesmo a mexer com o estômago. Bom, pelo menos foi isso que viram em uma das cadeias da Colômbia. Este vídeo foi apresentado em uma reportagem que passou em um jornal, onde a população carcerária é mostrada recebendo a comida ao ar livre, e a mesma está sendo retirada de galões enormes, colocados diretamente no chão e, claramente, sem nenhum cuidado com o que está sendo servido. Segundo relatos de familiares, alguns alimentos chegavam em decomposição e o arroz, por exemplo, já foi servido com areia. Ao redor do local podemos ver pombos catando os restos que caem no chão. Por conta desse problema, já houve até mesmo um surto de intoxicação alimentar entre os presos. O lugar ainda não conseguiu resolver a situação por hora e os familiares podem levar um saco de alimento uma vez por semana. Qual é a coisa mais estranha que você acha que pode ser servida em um presídio? Sinceramente, depois de comida estragada, fica até difícil pensar em outra coisa, mas não se preocupe que nem de longe é algo ruim. Em um pequeno presídio da Alemanha, os detentos estão recebendo hambúrgueres do McDonald's. Sério, mano. Isso acontece devido à falta de empresas disponíveis para atender o local, com uma quantidade de comida suficiente todos os dias e para não deixar a galera com fome, combo de Mac para todo mundo. Olha só que beleza! Por isso, diariamente, os administradores da prisão oferecem o cardápio da rede de fast food para cada um escolher o seu lanche. Segundo as informações, os gestores estão em busca de empresas que consigam oferecer o aporte nutricional correto para os encarcerados, pois o lanche do Ronald McDonald é uma delícia, mas todo dia deve fazer um mal danado, né? É verdade. Aqui no Brasil, os presos não estão vivendo uma situação tão boa quanto na Alemanha. Em vez de um gostoso Big Mac, uma cadeia no Acre ofereceu para os presos sanduíches completamente estragados. Misericórdia! Meu Deus! Em Rio Branco foi servido uma comida mofada. O queijo e o hambúrguer também estavam azedos. Indignados com a situação, os detentos conseguiram tirar uma foto e encaminhá-la até que chegasse ao conhecimento de uma advogada criminalista, que afirmou que já havia recebido relatos de alimentos com cheiro de azedo no local. Ela vai até abrir um processo contra o Estado. Aqui é o Brasil! Depois do Brasil, temos a Rússia, mas os condenados por lá se alimentam muito melhor do que muitas famílias aqui no nosso país, com uma dieta que oscila entre 2.600 e 3.000 calorias diárias, e uma alimentação bastante variada, que inclui café da manhã, almoço e jantar. Geralmente, na primeira refeição do dia, eles recebem pão e mingau. Já no almoço, é oferecido uma porção de carne, vegetais ou um caldo, um pedaço de pão e uma bebida, geralmente servida quente por conta do clima frio. Por fim, nos jantares, comem uma espécie de ensopado de carne com vegetais. Se tem um país em que os detentos não podem reclamar de absolutamente nada em relação à sua alimentação é o Japão, pois, segundo fontes, o almoço e jantar são comparados com refeições de grandes restaurantes da região. A alimentação por lá é basicamente arroz, macarrão de arroz chamado de bifum, peixe frito ou carne de porco, e alguns vegetais para completar a refeição. À noite, tem gyoza, um tipo de pastel cozido a vapor e também misoshiro, uma sopa de pasta de soja fermentada. Aparentemente, os encarcerados comem tão bem e tão fartamente que já foram registradas algumas reclamações da população, pois nos presídios, a alimentação é bem melhor do que a que oferecem para as crianças nas escolas. É, barra, parada chata. O que você faria se precisasse comer exatamente a mesma coisa todos os dias? E se esse alimento não lhe oferecesse nem um quarto das proteínas necessárias para se manter saudável? Bom, os africanos estão passando por esse tipo de problema em alguns presídios da Etiópia. Os encarcerados possuem a sua alimentação não apenas racionada, mas totalmente inadequada, sendo basicamente apenas mingau de aveia cozido a ponto de parecer uma cola, sem leite nem açúcar, e ainda por cima é servido frio. Complicou. A falta de nutrientes é tão grande que diversos internos começaram a desenvolver doenças e vários outros problemas por conta disso. Olha, quando eu arranquei meu dente, eu passei o dia comendo mingau de aveia. No outro dia, não queria nem ver na minha frente. Agora, imagine ter apenas isso para comer. Pô, sacanagem, né? Vale lembrar que está ruim não só para os presos. Esse país vive uma das piores crises da história. São mais de 13 milhões de cidadãos que não têm o que comer. Os alimentos estão com os preços muito altos devido a essa doença que está assolando o mundo. E para piorar, o enxame de gafanhotos ainda atacou as lavouras do país. Por último, mas não menos importante, temos a França. E eu tenho certeza que você pensou que eles comem croissant no café da manhã e ratatouille no almoço. No entanto, as coisas por lá são menos glamourosas. Os caras começam o dia com chá ou café e dividem uma baguete para 4 pessoas, apenas para forrar o estômago. Mais tarde, é servido o almoço por volta das 11h30, que conta com uma entrada de salada. Logo em seguida, tem um prato principal, com uma proteína que pode ser carne, frango ou peixe, e também arroz e legumes. Cerca de uma vez por semana, também são oferecidas comidas especiais, podendo ser incluído até mesmo geleias e outros pratos típicos de uma alimentação de domingo, como um delicioso cassoulet, um tipo de feijoada francesa. Obviamente, não poderemos deixar de comentar que até 35% dos presos contam com uma vantagem em relação aos demais. Alguns deles conseguem trabalhar dentro da prisão e recebem dinheiro de forma honesta. Esse ganho, posteriormente, poderá ser utilizado para comprar alimentos especiais, como queijos e também salame. A prática de deixar os detentos trabalhando em determinadas tarefas e oferecer dinheiro como pagamento é muito comum em diversas prisões europeias, pois a prática não apenas diminui o estresse, como deixa o detento com a sensação de ser independente. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manatis que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.